Eu estou aqui com uma lenda daqui de Juazeiro, do nosso Ceará Chamado meu amigo Zecão Nós chamamos ele de Carinhosamento do Cancas Quem foi que botou o apelido de Cancão de Cancas? Quem é que chama você de Cancas, meu amigo Cancão? Oxe, ele é meu amigão lá Mariano? Mariano Só chama tudo de Cancas? Eu estou de Cancas Eu vou diga a Cancas que você melhorou e que está bem Que ele estava preocupado por você Eu estou bem, graças a Deus Mariano, o homem está bem melhor, graças a Deus Eu estava lembrando para ele aqui Gente, que amizade é isso Vocês das redes sociais sabem que a gente tem vida Após essa telinha de vocês aí E esse meu amigo aqui, de tanto que eu gosto dele Teve um dia que eu vim visitar ele aqui Há cinco meses atrás, seis meses Eu saí daqui chorando, te juro Saí daqui chorando Ele nem conhecia a gente, não falava nada Não dizia coisa com coisa, todo esquisitinho Bem debilitadozinho E hoje, olha o Cancas Dá gosto ver o Cancas hoje Está vendo aí, Mariano? Gente, amizade é isso Valeu, Cancas Deus te abençoe, meu irmão Tu sabe que a gente ama Está aí, Mariano e todos vocês Estamos juntos E sempre com Deus na frente Hoje eu fui para a hora da graça Agradecer a Deus Vamos lembrar de Deus Eu vou procurar Eu vou procurar Deus te abençoe É isso E eu vou procurar E eu vou procurar